E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus Valendeira também da Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, hoje eu tô bem empolgado, tô bem animado, chegou o grande dia, o FIFA 24 EA FC 24 já está disponível pra eu jogar. Ele liberou essa madrugada, uma da manhã ele liberou, mas uma da manhã eu já tava, era dormindo, já estava a mimir pra me acordar hoje e vir gravar esse videozão aqui pra vocês. Então vamos entrar no FIFA, vamos ver o que tem de novo, hoje, vocês já sabem o que é, mas hoje eu vou fazer o modo carreira jogador, vamos já entrar, eu tô muito curioso pra ver o que tem de novidade. E no vídeo de amanhã vai ser a gente testando o modo carreira treinador, não vai vir pro canal uma série de modo carreira treinador, não tenho nenhum plano de fazer isso, mas eu quero testar pra ver o que tem de novo e mostrar pra vocês também, tá? Então, vamos que vamos, vamos entrar dentro do jogo que eu tô ansioso pra caramba, certo? Então bora, não vamos perder tempo não, vamos que vamos, logo! EA Sports É, introduçãozinha padrão, né? Bom, mas eu gosto da escolha visual do FIFA 24, tá? Essa cor pastel, meio branca, meio beige, beige bem clarinho, quase perto do branco, com esses tons neon de verde e toda a identidade visual escrita com... Eu achei bonito, não vou mentir, vamos que vamos. Isso aí é coisa que a gente já viu, né? É trelezinho que a gente já viu, então não precisa identificar. Boas-vindas ao clube, sua jornada no futebol continua no FC24, o FC24 traz os clubes e atletas favoritos, além das experiências que você já conhece e adora e há mais por vir. Lembramos da sua seleção, Matheus Planeta. Ah, eles estão ligados que eu sou São Paulo. Ah, esse aqui já é o menu dele? Ficou parecendo o menu de videogame, parece que tá aberta a tela inicial de algum videogame, tá ligado? A tela inicial do Playstation? Hummm, hummm, o modo volta. Torneios, temporada cópia, amistoso online. Fica aqui tudo na nossa cara, interessante. Deixa eu ver como é que tá as configs aqui. Ó, coloquei os bagulhos tudo no ultra aqui, vamos ver se meu PC vai tancar. Qualquer coisa a gente muda. Eu vou dar um aplicar, e aí eu já... Eu vou reiniciar o jogo, né? Porque é bom reiniciar e eu já volto. Tudo certinho pra gente começar a fazer o que nós temos que fazer, certo? Bom, tô de volta, rapaziada. Reiniciei meu jogo aqui, rapidão. E vamos lá, só pra poder entrar as configurações que eu tinha colocado. Vamos começar um modo carreira jogador. É... Nova carreira com jogador. Obviamente, não tem nenhuma carreira pra fazer downloads mais recentes. Ah, faz aí. Puxa aí que tem de mais recente aí. Bora. Crie um crack. Vamos criar um crack aí. Vou pegar a base de quem? Vou pegar a base desse doidão aqui. Opa, olha que legal! Dá pra começar já com uma mascarazinha aqui na face, hein? Ah, vou tascar essa máscara aqui. Tô nem vendo. Massa, doido. Ó, dá pra tascar uma tatuagem zona aqui já por default, tá? Ó. Ó o bagulho aqui. É quente, hein, rapaziada. Dá pra começar rabiscada, hein? Tá, bexiga, meu irmão. Ah, eu gostei. Vou mostrar umas tatuagens aqui, hein? Eu vou ficar como? Eu vou ficar... Chato. Ó a perna... Eita! Ó a perna de metal do homem. Olha essa tatuagem aqui. Vou logo tascarles. Ó essa daqui. Essa daqui eu tinha no meu automóvel do carreira, hein? Massa, vou lançar essa daqui. Bom, acho que não mais é isso. Tá aí o meu personagem criado. A gente vai começar aí a... Aventura. Do tal do... Do Davi. Vamos que vamos. Vamos ver se o... Vamos ver o que o Davi vai ser. Vamos ver se ele vai ser um craque de bola ou vai ser um bagre. Tá, a gente tem escolhendo de quem a gente vai começar, né? O cara tava pensando em começar em Portugal. Um brasileiro começando em Portugal. Parece ser uma boa ideia. Né? Tem o Vitória de Guimarães. O Sporting. O Sporting. Acho que eu podia começar aqui no Sporting. Acho que eu vou ir nesse, hein? Um moleque brasileiro. Os pais foram pra Portugal. Como um brasileiro ir pra Portugal. Ele entrou, conseguiu. Entra na base do Sporting. E vai tá aparecendo agora pro futebol. Vou lançar essa, hein, rapaziada. É, deixa eu ver qual nível que eu vou colocar. Eu normalmente jogava num lendário no outro. Vou colocar no Internacional aqui. Se ficar muito fácil, a gente aumenta o nível. Porque eu não sei como é que meu jogador vai começar, né? Quantos minutos eu colocava? Cinco ou seis? Vou deixar seis. Rigidez das... Dos clubes. Eu acho que se eu colocar isso aqui em flexível, todo mundo negocia menos, né? Mas aí eu acho que isso influenciou também. Vou deixar flexível normal. E... Vamos que vamos. Bora. Ah, a seninha... A mesma seninha do... Do outro FIFA. Normal. Mesma, mesma coisa. Queria aproveitar o momento pra receber quem tá chegando hoje ao grupo de titulares. Ó o homem aí. Disputem e provem agora que merecem uma chance na próxima partida. Bienvenidos. Amigo, chegou a sua vez. Tô pronto. Bora, rapaziada. Ao longo da temporada, você poderá participar de diversas atividades que definirão o seu estilo de vida fora de campo. Compras, investimentos e... Compras e investimentos. Gaste seu merecido salário. Investi... Tá, isso aí tudo já tinha, né? Não sei como é que vai funcionar agora. Ao participar de atividades, você receberá pontos de personalidade. Além de outras recompensas. Tá, isso aí normal. Cumprimento aos colegas. Deixe claro que você está pronto. Deixe claro que você está pronto. Demais de bobeira. Deixe claro que você está pronto. Ainda há muito a ser feito para conquistar uma vaga no time titular. Vou fazer essa daqui. Alma do time. Beleza. Bom, parece que as coisas aqui... Parece que os caras só reciclaram do FIFA passado, né? Até as imagenzinhas é a mesma. Não me surpreende, né? Óbvio. Seu lugar no time. Só funciona no elenco. Depende da avaliação técnica como reserva. Começa como reserva. Melhor tá. Melhor sua avaliação com treino. Evite não ser escalado. Tá bom. Agência de jogadores. O futuro em suas mãos. Molde sua carreira negociando com clubes. Melhore sua posição no time atual. Ou explore seu caminho para buscar oportunidades melhores. Nova temporada. Novo começo. No fim de cada temporada, seu desempenho é avaliado. E os clubes com que você negocia ou decide se querem contratar você. Objetivo. A classificação geral do clube e sua expectativa salarial determina a dificuldade dos objetivos. O cumprimento dos objetivos define se o clube terá interesse em assinar com você. Isso aqui é interessante. A gente viu em um dos trailers que tinha lançado. Como vai funcionar as negociações. Aqui o meu contrato atual com o Sporting. O estilo de jogo do Sporting é fisicamente muito exigente. O time adota uma marcação baixa. E quando recupera a posse, costuma fazer ligações direta. Buscando os poderosos atacantes. Eu tenho que ter 17% das partidas como titular. Disputas, mano a mano ganha 12%. Gosto de fora da área 10%. Passe com firula opcional 3%. Vitórias opcionais pelo menos uma. Esse é meu contrato atual, tá? Escolher o time alvo. Recomendações. Eu já posso... Ah, já posso escolher um time alvo pra mim aí? Mas eu preciso fazer isso? E se eu não quiser fazer isso agora? Acho que dá pra eu escolher isso aí depois, né? Agência de jogadores. É, eu posso entrar aqui e fazer isso aqui depois. Ah, não. Não precisa fazer isso aqui agora. Nem estreiei pelo time que eu... Coiso aí? Negócio? Meu craque, desenvolvimento, persona. Temporada. Até aqui só o básico. Desenvolvimento. Ah, use pontos, arquétipos. Ah, tá. Esse aqui é pra me usar os pontos. Eu ainda não tenho ponto nenhum. Tá aí. Tá aí onde é que eu treino? Eu tenho que treinar, né, rapaz? Ele pode ter apenas 19 anos e tem recém saído da base. Mas o jovem Davi já está tentando causar uma boa impressão no esporte. Ele também não hesitou em comentar sobre como foi entrar no elenco profissional. Foi inesperado, na verdade. Rubem Amorim me chamou para treinar com o time principal, mas os rapazes todos foram bem acolhedores. Mal posso esperar para mostrar serviço e do que sou capaz. Ó, vamos ter um amistoso aí. Treino. Há diversos exercícios disponíveis. Treino, sessões de treino. Você pode treinar antes de cada partida para melhorar. É possível criar e carregar pré-definições. Não, tudo bem. Mas eu só posso treinar antes de cada jogo, é isso? Ah, vamos meter eles aqui no treino aqui, só para... Tá ligado? Eu quero um que... Que me dê bastante ponto aí. Bom, rapazes, eu vou fazer esses treinos aqui, só para a gente salvar esses treinos feitos. E depois eu só usar como pré-definição. E fazer eles automaticamente. Mas esse primeiro é que eu tenho que fazer para eu conseguir tirar uma nota boa. Então eu vou fazer, tentar tirar uma nota boa e eu já volto. Ah, vou... Eu terminei esse último aqui assim, desse jeito. Vai ficar muito complicado esse daí. Tá bom, tá bom. Ó, dá para a gente mexer já algumas coisas aqui, ó. Vou colocar um pontinho de aceleração. Melhorar minha finalização, né? Além de tudo, sou um atacante. Condução é bom ter. Controle de bola é bom ter. Agilidade é bom ter. Bom ter isso aqui também. Bom ter isso aqui. E fim de papo. Acabou. Por enquanto é isso. Depois a gente faz mais coisa aí. Atividade. Compre uma cama elástica. Vou comprar uma cama elástica. Aí, ganhei mais pontinho de alma de time. Porque eu sou o brabo. Dia de jogo. Recomendação do empresário. Ó, o empresário quer que eu vá para o Lili, né? Jogando a partida. Controle a pena do jogador da equipe. Melhores momentos e para o resultado. Não, eu quero jogar a partida aí. Ó, vou entrar no segundo tempo. É... O time está 0x0. Vamos fazer a nossa estreia aí. Vai ter mexida. Vai. E não é alteração qualquer. A cria da base vai fazendo a estreia no time de cima, Caio. E é a chance que ele estava esperando. Guga, precisa entrar e mostrar que já está pronto. Acerto. Quer dizer, vou acertar. Que câmera é essa, Fifa? Meu Deus! A defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar. Mas o goleiro está num dia inspirado. Boa. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. Sai, Daidão. Bora. Vai! Vai! Isso, eu que cobro o escanteio? Por quê? Aí não. Tentou, tentou, tentou. Mas essa câmera aí eu não estou gostando não, hein? Essa daqui é a que a gente jogava antes, né? Vou tentar jogar esse primeiro vídeo aqui com essa câmera aqui de dentro do campo. E depois vocês me falam se vocês querem que mantém ela ou se troca. Eu não gosto muito dela, não. Não vou mentir. Mas... Tem reforço no Old Travel. Está confirmada a contratação do jogador pelo Manchester United. Acho que é uma boa contratação, Vilani. O time foi cirúrgico no mercado. Mandou bem. Bem, bem, bem demais para evitar a saída. Pode ser bom. Alivia a defesa. Afasta dali. Nossa, quase que eu consegui. O Sporting ganha a bola de volta. Que isso. Cara, essa câmera aqui é muito ruim, cara. Eu fico confuso, confuso nessa câmera aqui. Fecharam o chute. Fecharam a porta. Passaram o cadeado. Olha só, tomando pressão todo mundo lá atrás. Toma! Toma! Vamos! O primeiro gol no profissional, a gente nunca esquece. Que golaço! E quem gostou demais foi o técnico. Vamos! Com um gol de vantagem, a vitória fica bem mais perto agora. Olha a festa dele. Olha a festa dele. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Não sei se essa bola passa para mim. Aparece intercepta, acaba com o ataque. Tem campo, vai conduzindo. Alô, Galvão. Cruza, Geck, sobe. Com ela, Pedro Gonçalves. Consegue cortar o passe. Ricardo Sgaio. Bola cruzada, mais longa. Hum. Então tá. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Ih, fui moleque agora. Bola recuperada. Opa. Não, deixa eu ir para o ataque, Geizão. Fim de papo por aqui. Bora. Mas a gameplay... Saiu do banco para jogar no time de cima, nos profissionais, Caio. Sabe junto. Vilani, ele fez o gol já no primeiro jogo. Crack. Chegou mostrando personalidade. Pode brilhar muito com essa nova camisa. Crack, crack, crack. 8.2, um gol. Aqui vamos. Eu ia falar que... Mano, é difícil explicar. Ah, será que eu vou aparecer aí? O que acontece? A gameplay, não é que ela tá diferente, mas ela tá mais gostosa. Eu não sei explicar o porquê, mas tá uma gameplay mais fluida. O motivo? Não sei. Não sei explicar o que tá acontecendo, mas algo tá acontecendo. Isso é interessante. Fico feliz com isso. O jogo tá mais bonito no geral também. Melhore sua personalidade. Molde sua personalidade. Fazendo atividades, treinos, partidas. Estilo de jogo. A cada novo nível de personalidade, você poderá equipar mais um estilo de jogo. Um modificador que melhore seu desempenho em campo. Tá. Tipo de personalidade e seleção de estilo de jogo. Dependendo da distribuição de vários tipos de ponto de personalidade, você tem acesso a diversos estilos de jogos. Conforme a sua personalidade evolui, a seleção de estilo de jogos também muda. Isso é interessante. Eu tenho mais espaço... Eu tenho mais rebelde. Eu tenho mais rebeldia. Chute colocado. Passe longo. Mas esses aqui estão todos bloqueados, né? Faz super chute com mais rapidez e velocidade. Ter menos chance de raio ao dominar a bola. Malvadeza. Consegue fazer fitas exclusivas em bolas rasteiras ou aéreas. Vou tentar esse daqui do chute colocado. Faz chute colocado com mais rapidez, curva e precisão. Ah, eu quero dar uns tapas de curva, né? Tá ligado. Desbloqueio no nível 2. Tá. Aí conforme... Tá, eu posso colocar até 7. Né, aqui. Eu tenho que chegar no nível 7. Eu posso colocar até 7 habilidades. Pô, é muita coisa. Dá pra gente deixar o cara bem diferenciado. Davi marca na estreia pelo Sporting. Pode ser que a torcida do Sporting tenha encontrado em Davi o novo favorito. Depois dele ter feito o gol na estreia sob o comando de Rubem Amorim. E ajudado na vitória por 1x0 contra o Sporting Clube Freiburg. Eu acho que se eu fazer esse treino, rapaziada, eu vou ser titular. Eu não tô afim de ser titular. Agora. Acho que nem faz sentido. Então, eu não vou meter esse treino aqui de bobeira. Só pra gente não ser titular agora. Tá ligado? Porque, mano, eu joguei a primeira partida ainda. Se eu fizer esse treino, eu vou ser titular certeza. Se eu entrar nessa partida e jogar bem, na próxima eu já vou ser titular. Problemão. Mas tudo bem. Ó, vou entrar aí no... Vou entrar de ponto esquerdo dessa vez. Time 0x0 de novo. Pode ser que eu entre pra decidir, né? Vamos lá ver? Partiu. Jogo parado. Substituição confirmada. Jogo parado. Tomara que arrisquem algo diferente pra buscar a vitória, Vilani. Deu uma assistência pro gol. Uma taxa de passe certa de no mínimo... Ah, vou fazer isso aqui do passe. Tá bem mais fácil da assistência. Não sei como é que vai rolar. Atenção. Escanteio na área. Afasta o escanteio. Manda pra longe a bolera boa. Porta fechada. Carimba. Foi o escanteio de novo? Jogo parado. Vai entrar Zang de novo. Toma. Ficou na defesa. Dessa vez eu tô entrando na posição que tecnicamente é pra eu ser. Eu sou ponta esquerda. Da outra vez eu entrei como ponta direita, mas não sou ponta direita. Eu tô me achando agora que eu coloquei esse bagulho aí de chute colocado. Eu acho que todo chute meu vai ser gol. Eu tenho que parar com isso. Caraca, mas toda hora fica alguém na minha frente. Caraca, mas que droga. Os caras da zaga do Fiorentina são bobíssimos. Retoma a posse. Segue no ataque. Retoma uma posse. Não, 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 não. Não apertou pra pegar aí, rapaziada. Boa. Não, não. Conduz na moral pro ataque. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Putz, eu nem pedi essa bola, mas eu entendi a jogada. Se chega pra mim ia ser bala. O tempo não para de ir em segundo tempo. Perdeu a posse de bola. Que chato. Astroville. Cuame. Gonçalo Inácio recebe. Falta. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Não, que chato. Apita a arbitragem, fim de jogo. Nada de gol. Quero te ouvir, Caioba. Jogo empatado. Um pouco frustrante, né, Vilani? Ninguém conseguiu aproveitar as chances criadas. E esse empate sem gols, reflete bem o que foi o jogo. Coitado do meu mano, Davi. Não conseguiu fazer nada. Nem assistência, nem gol, nem nada. Ó, tá vendo? Ganhei, ó. Ganhei vaguinha como titular, tá vendo? Falei, pô. Eu te disse, doidão. Eu te disse. Só que o que eu vou fazer? Por hoje, eu vou terminar por aqui, rapaziada. Pra gente jogar essa partida aí como titular, vou deixar pro próximo episódio. Eu sei que... Ah, ó só, teve mensagenzinha aqui que eu nem vi. Ah, quem liga também. É, tem mais pontinhos aqui, hein? Chute de longe. Tô precisando disso aqui. Passe curta, é bom melhorar. Controle de bola, é bom ter também, né? Enfim, tá aí. Nosso jogador tá com 72 de overall. Começou com 69, tá bom. E é isso, rapaziada. Vou ir trazendo mais episódios com essa série aí do Davi. Acho que eu vou ficar com essa série aí até a FIFA Mania News lançar o patch. Com o Brasileirão e tudo mais. E a gente vê se a gente faz uma série no Brasileirão também. De modo carreira jogador. Por enquanto eu vou seguir nessa série aí. Se vocês curtirem. Vocês topam a ideia? Ou vocês querem que... Que essa daqui seja só um teste? Vocês que sabem. Vocês que sabem. Eu curti. Gostei da ideia de fazer essa série aí com o Davi aí em Portugal. Já que a gente não tem o Brasileirão no FIFA por padrão. Vai ter que esperar sair o patch. Mas eu gostei do jogo. Eu achei ele mais bonito. Achei ele mais dinâmico. Quero ver como é que vai funcionar toda essa parte de desenvolvimento. Da personalidade. Dessas coisas aqui. Dessas melhorias. Como elas vão interferir na gameplay. E tudo mais. Gostei como tá o... A disposição dos elementos gráficos no jogo. Da identidade visual do FIFA. Gostei. Pô, curti. Curti. Eu tava sem muita expectativa pro jogo. Já de padrão. Já de muito tempo. Mas até que eu fui surpreendido. Com um bom jogo de FIFA. Não teve nenhum bug. Assim sinistro. Na verdade não teve bug nenhum. Normalmente. Na estreia do jogo. Normalmente tem. Nesse daqui não teve. Então que bom. Gostei. Gostei. Interessantíssimo. Curti rapaziada. Me falem. Vocês curtiram também? Quer que continue essa série? Comenta aí embaixo. Que eu vou tentar produzir mais conteúdo dela. Pra vocês. Certo? Então é nóis. Tamo junto. Muito obrigado. Espero muito que você tenha curtido. Espero muito que você tenha gostado. E comenta aqui pra mim. O que você tá achando do FIFA 24. Se você tá jogando. Se você ainda não tá jogando. Me fala o que você achou do FIFA. A partir desse vídeo aqui. Tá bom? Então é nóis. Tamo junto. Eu sou o Matheus. E eu fui. Tchau. Tchau.